Uma anta aqui pertinho, ali, filmando com o celular. Olá pessoal, as loucuras que a gente não faz pela fotografia. Acabei de ver uma anta na estrada, mansinho, fiz um filmezinho com o celular, e aí quando eu fui pegar a câmera principal, ela entrou na mata, aí eu vim atrás dela, não vi mais. Aí então eu avistei umas torres de alta tensão. E aí imaginei, ah, estou vendo ela, acabei de ver a anta, bem na minha frente, mas só para mostrar para vocês onde é que eu estou. Eu vou mudar aqui a câmera de posição, eu estou em cima de uma torre de alta tensão. Então, saí, a câmera principal lá embaixo, não sei se o celular vai pegar. Ah, ela acabou de entrar no mato, uma pena. Mas, vida de fotógrafo não é uma coisa tão tranquila assim. Agora eu vou descer, apesar de que eu gostei de ficar aqui em cima. E aí E aí